Olá rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal rapaziada, hoje vou trazer meu amigo Francisco para me ajudar rapaziada nessa missão nós vamos rapaziada lavar dois carros aqui como vocês podem ver ó, é o da empresa que está ali e o meu que está aqui ó, está meio sujo ó, coelha demais da conta rapaziada e é isso aí rapaziada, vamos gravar esse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem, deixa o likezão daquele modelo rapaziada para estar fortalecendo nós aí, para poder incentivar a gravar mais vídeos para vocês e é isso aí, vou chamar meu amigo Francisco que está aqui ó, ele vai me ajudar a lavar o carro, fala Francisco e aí galera, deixa o like, deixa o like e se inscreve no canal e é isso aí rapaziada, ele vai ajudar nós aqui rapaziada, esse modelinho aqui ó, vamos lavar o carro daquele modelo é poeira demais rapaziada aqui ó, como vocês podem ver aí ó, não dá para ver porque estou dando reflexo mas é o vidro aqui para vocês verem a situação e é isso aí rapaziada, o outro aqui da empresa ó, tem rapaziada ó vamos dar aquele talentinho aqui, eu vou checar esse aqui um pouquinho para frente que está quase se pegando aqui ó, esse aqui também está bem sujo rapaziada ó como vocês podem ver aí ó, sujeira aqui e a maior bagunceira, olha aqui você está doido e é isso aí rapaziada, como eu falei, deixa o likezão daquele modelo aí para estar fortalecendo nós e é isso aí, bora lá para o vídeo e é isso aí E aí, rapaziada, vamos fazer aquele videoclipzinho pra vocês aqui naquele modelinho. E é isso aí, bora lá pro vídeo, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto